Música Ela nasce 25 de Januário 1961 Esta percussionista, tremendo compositor A boa noite nós estamos falando com Pablo James Crone A boa noite nós estamos trabalhando com o GC Queda conosco Música 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 o serviço ON. Vamos lá, vamos lá. Óptica Antiana, serviço está ON. Para mais informações, deixe um contato com a minha 527-4513. Nós estamos chegando até perto, bom. Vamos desenvolver um conhecimento musical. Sim, toca e canta com Giovanni Mercera. Plataforma Franduleiro TV. Um programa cargado com entrevistas e farandulas. Com cobertura de turnos islam. Presenta para Sadi Klaber. Tua domingo à noite, metade e dez, curi, pedi, chão. Tchau, Eves, dez para nove. Sente aqui na nossa TV, o canal Netamente Bonaireano. Plataforma Franduleiro TV. Presenta para Sadi Klaber. Casa de emoção. Também na nossa criação para o crescimento mental e emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa o raça ou sexo. Casa de emoção. Vitamina para a mente, alma e espírito. Não perder. Casa de emoção. Tur já luna noite, metade e nove. Aqui na nossa TV, o canal Netamente Bonaireano. Já para mais com um ano, nós estamos vivendo de um normal novo. Flamingo TV e nosso TV de enquadro para ajudar a frenar a pandemia aqui, tá que dá pônei ênfase para todo o cidadão que dá uso a tapabocas de lugares públicos e sítio que uma caminhada não pode manter a distância social. E aqui, mentiras tanto, nós não chega a quantidade vacuna de 85% de nossa população. Pensei, veja a tapabocas según regla não existente. E saquei tu mensaje de Flamingo TV e nosso TV. Herência da História, Cultura e Naturaleza. Nos grandes nantabina palavras para contá-nos e nam vida. É bario na onda na Atlanta, escolco na Abai, trabalho na Asia e Hopi Mas. Tá importante para nosar nossa história, passar que nos dá. De onde nos abim, vacina-sa, na onda nos me sepai. Herência da Dunabo é llave do passado e é porta para o futuro. Share nosso website como sernã querida do exterior e lha ganan tambe experienciar nossa programação. www.nostvbonera.com Wagnos TV, um na Kubota. www.nostvonera.com o tour de domingo à noite através do canal Netamente Boneriano, NOS TV. A boa noite nós temos outro artista que nós estivemos com o papo, né? Interessante, a boa noite nós temos o papo com o senhor Pablo James Crone, tambor da música, com bolaga, e eu queria não saber da música, mas eu queria não saber como é, como é, James? Boa noite, bom menino, não dá-lhe a clave. Giovanni, boa noite e obrigado por me fazer o show. Sim, meu nome é ministro, eu quero começar de scratch. Como é que você está aqui, James? Como é que você está aqui? Bom, eu quero dizer aqui, eu comecei muito bem, eu comecei, eu estava ouvindo as canções de Oscar Leão, que eu sou nato em tempo, então eu comecei muito bem, grande com os dois grupos aí, então, para colmo, graças à França eu comecei, então, graças à França, estava no trem, no clube real é tempo aí, pegar com a minha casa, então, eu levo um bom dia assim aqui, bom, no comissamento, eu aguardo, meu pai, meu pai, eu venho do clube real, então, eu pedi-me a minha ajuda, carrega o instrumento, então, assim, eu farei uma carga instrumento, mas eu até fazendo um tempo, eu tive um CD-ASP que você ficou na minha casa, então, eu consegui, então, eu me disse, então, eu gostava, então, eu escutei, até eu gostava de música de latino, então, eu gostava de aprender, eu gostava de aprender please, eu gostava de aprender, praticamente, é o turcosco, eu gostava de aprender, eu gostava de aprender latino, Oscar e León, Gran Combo, Monguito, todos os tipos de músicos. Então, quando eu treino na casa, meus mestres colocam a cantica na casa. Quando eu fiz um bolo, eu fiz um cristal. Quando eu peguei um bicicleta, eu treino com a rapidez. E depois a gente aprende pra fazer isso. Eles é muito diferente, mas, mas, no fundo, eles viram uma história, etc. Então, eu quero saber como teremos os pais no tempo, e começa a chegar com a música no bal, no drum set Então, vocês vão fazer um risco então, eles podem aprender os pais que eu fiz um tempo no tempo, e não há pini para o motivo da equipe de saúde. Então, eu fiz um recebimento. Então, eu fiz um cheio e tiramos para mim. Bom, se você quiser ir para algo, eu digo, bom, bom. Então, eu comecei a tocar e depois de uma reunião, uma beira fasta em grego e francesa. Eu comecei a tocar com a idade de 4 ou 5 anos. Então, eu comecei a tocar. Eu comecei a tocar em grego e francesa. Depois, o grego e francesa, eu comecei a tocar. Então, eu comecei a ficar com meu coração. Eu comecei a tocar com vocês, que eu comecei a tocar e eu comecei a tocar. Mas, no final, eu tenho uma coisa mais fácil. Que ano é grego e francesa? Da década de 70? Sim, na década de 70. Quando eu comecei a tocar com os dois, de existência tem, mas depois, vamos começar com o Gragan Friends a virar grande em France e depois lá para Keto, aí não é contigo a Bairro Tiki, pero Gragan Friends Keto vai, se eu vá com músico, eu vou chegar, lá não me sanasse algo, então todos aí, depois agora eu vou em Mavo, aí não nós temos banda, nós temos Gilbert Braff, Roy Celestein, Roby Swinkels, Castro Melan, Michael Winclar, então nós temos uma escola, e nós também nós começamos a Ramiro Carolina, então nós vamos treinar nós treinamos na casa de Xomar Carolina, que também nós toca para o Carnaval, depois nós tocamos como muitos, nós também junto com Beni, Tomás, nós temos um festival, também que me ajudam a tocar, então, depois, assim, eu vou sair, eu vou sair, eu vou começar, eu vou começar, eu vou começar, no momento, se eu não está para carregar o instrumento, eu vou ter Michael Yang, que é um bom amigo de mim, e Henrique Molina, nós três estão para carregar o instrumento, junto com o Ruben muito mais, então, eu vou virar, que, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, depois, eu vou virar, o técnico, e o cinema, nós, nós, nós temos, nós, 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 em diferentes tempos com o Grae Conferência, até o momento que eu trabalhava em Bira Duana, então agora eu me toquei ativamente, mas eu estava no festival de Itumba, eu não estava aqui para ajudar, e nós saímos de Itumba, diferentes biais, Tiri, Ibi Mercera, Jobi, diferentes Itumba, eu não me acompanhei em Grae Conferência. Então, depois, nós vamos lá em Holanda, um pouco de tempo, e nós vamos lá também, uma música escola na Den Haag, Hans Kleifert, que eu conheci essa zona, por exemplo, o Holandês. Então, agora eu comecei, eu comecei em setembro. Você estudou percussão? Sim, eu vou lá também, eu vou lá também, nós vamos lá também, percussão também, então, agora eu cheguei, eu estava com meu drum set, com minha coisa na casa, e me será gravar, vai para o cantor, manda a Holanda, que é uma maneira, eu estava aqui por meio, então, eu tenho resultados, depois, então, depois, eu vou lá também. para o cantor, então, eu vou lá também, 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 na Sabana, a noite, então, e depois, a banda, a Cigui Cresce, e depois a gente foi muito popular com o Camino, com a banda, com o Bindjafo, Era, Annelha e Gio e todas as bandas. E aí não estava lá, mas a gente não estava lá, mas a gente não estava lá com o Brás. Sim, correto. Então, nós estava lá com a banda, nós não estava lá com a banda, nós não estava lá, com o Guangangela, com todas as bandas. E aí, mas depois Ronnie, Adelina, meus trabalhos e nós buscamos o trompetista dominicano, que nós vim com Elvis, Chofi, também vim com o Neto, e assim nós chegamos também com Eddie Cristiano vira Manager em base de Sganse. Nós fazemos gravar um long play. Então, nós pegamos a canção de Tamara com o Guangangela, com o Guangangela, com o Pedro Fashion, como você está? Lucha de Amor. Ah. Que me diz aí, você toca o Guangangela. Agora, você também tem, e outro com você também pega o Guangangela e Friends, com o Guangangela, toca o Guangangela. Sim, sim. Então, assim nós não estava lá, mas tem o Guangangela, mas tem o Guangangela. Então, nós temos uma ideia para nós ir ao Santo Domingo. Então, nós vamos gravar e nós toca o Guangangela, nosso músico profissional. E nós vamos ajudar nós, o Guangangela, com a conexão da Robe Xandor. Ela vai conosco. Nós topemos no aeropuerto na Corçó. Nós vamos ao Santo Domingo. E nós vamos gravar e nós toca o músico, o nome é Juan Valdez, com um tremendo arreglista também. Nós toca também chocolate, com o percussionista de Juan Luis Guerra. Aqui você vai gravar percussão e tem um artista dominicano que canta. E nós também, Sosa, que ajuda a compositar a obra de cantina também a canta. Então, Alvin Barth, com o Robert Sánchez, também vai e não também gravar e cantiga na esta zona que é Dubai. A gravação internacional, ela dá um resultado depois? Bom, eu tenho visto que sim, para sobre a equilíbrio, nosso trabalho, eu dei tempos de Booty Dive, tempos de família Rowers, que ajudam nós com essa aqui. Então, eu não tenho um pacquete de missa de hotel. Então, nós trai diferentes copias, alguns mil, e não tenho que ficar aqui com esse turista bem. Como sempre, eu também não tenho essa ideia de bairro dentro. Então, eu tenho uma promoção para o Boneiro, para sobre a equilíbrio que tem parte do edificio de Ribe Gê, e para trás, tem um portátil bonito também, de Booty de Lamar, que é de Boneiro, que é essa aqui ajuda também para dar uma promoção também na Boneiro. Ah, mas você não toca na Venezuela também, não? Sim, depois, nós vamos lá em Venezuela, nós vamos lá com Robert Sánchez, Franky e Domo Gasset. Então, nós vamos lá com o Roderick Booty também, porque depois nós vamos lá com o Roderick Booty, que é o Timbal, nós vamos lá com o Bongo, Campana, Tambora. Então, o Papa estava da Ribaconga, mas tem um motivo para o Papa não poderá seguir e tocar, e nós vamos lá com o Xair, Xair, Trinidad. Sim. Então, nós vamos lá com o nosso bairro, lá tem um nome também, com o TV Turenta, e também com o Baleão, mas tem um nome que vem lá no momento que nós estávamos na Venezuela, na Guaira, então nós vamos lá em Tocca, tem um hotel de cinco estrelas, Tempo e Dan. Então, Demetri e França também vão lá com nós como técnico, e estamos lá com o firmamento de long play, e mais atrás, tem um long play para mim, que nós vamos lá gravar no São Domingo, então, eu tenho que ver com o tempo aí. O long play aqui também nós gravamos na Colômbia, nós temos que ter um guido de solis, que nós vamos lá com o passe, descanse, também ajudamos nós, Mãe de Bombe, com a gravação aí, e mais para a imprensa de um play, então, uma família, a família Abram também, Tom Abram, com o passe, descanse também, é a sponsor, é a Bicu Net, a Cava Renovar, e a shopping mall, de um playa, então, nós vamos lá com a operação, então, ela é a sponsor e o long play também, tem-pí. Já, já, de quanto tempo é banda a queda? Bom, é que a Mãe se toca, nós vamos lá em sua forma original, nós vamos lá em três anos, depois, nós vamos lá em um par de músicos ali, nós toca, nós queda até 95 ativo, depois nós stoppa e toca, na 2007, nós fazemos algo também, com a Mãe que nós toca com o Oreo, e daí nós entregamos a Alfred Nicolás, também um placar de mérito, sobre a Danquina Alfred, que nós pode dar estape, porque nós estamos lá em três, na Terra Cora Range, e também a ajuda com a parte de equipos de sonido, e depois nós toca também, com a Mãe que é mais, no 2015, tem um festival, um festival, que nós estava aqui, com a Bira Algo, com a Bira Algo, praticamente, e aí, fechando a Bira Algo. que me mande, é também um tiki duro, mas é dia 26, tem algo, e para sobre a turina que faz algo também, é dia 26 de abril para dia 27. Então, é o pensamento do Orange Festival, eu acho que não é possível mais, mas eu tenho que pensar, como vai ser. Correto, correto. Então, você quer possibilidade, você quer fazer algo que a banda, você quer ter ido, não? Sim, sim, é possibilidade, eu quero ir para sobrar, agora que eu tenho uma possibilidade, eu vou mandar a regla, eu vou vim com música de Turca Minda, e com a parte musical, é mais fácil do tempo, e eu vou chegar também a música mais profissional. Eu tenho visto também com o Festival de Tumba, com o nosso amigo G. Bia Canta, de I.C. Cup, que tu vai, está algo, com bom sonido, bom apresentar, bom arreglar. Sim, claro. Então, eu tenho visto que sempre, nós, a soro, agora que o nosso está assim algo, é mesmo se está bom assim, e sempre vou dar a minha vista, se eu vou fazer uma coisa que não está bom, eu vou fazer assim. Correto, correto. Essa aí, minha querida, é a qualidade musical que o nosso aqui tem. Então, eu estou com nós, por Dona Hopi ainda, e Guia também é parte aí, musicalmente. Segura, segura. E Marcia, para que, vamos pensar, e Marcia, de um pausa. É uma parqueta, então deu um pausa. Sim, ele deu um pausa. Bom, ok. O que que passa depois, senhora? Bom, por exemplo, nós gravamos também, com o nosso amigo Alvin, com o nosso pendiente, trouxões para nós gravar algo, trope, pois o nosso pai, tem um take de parte de Robin, também nós gravamos algo, algum ano atrás, com um compositor, uma composição de Dortalina, não é onde? Rolindo. Rolindo, ok. Rolindo, e tem um caso aqui, Dwight, Areglé e Cantica. E é a zona também. Sim, sim, sim. Ela vira um hit seguro. Ela vira um hit seguro, mas nós temos um plano em si, para baixar algo. é parte da também, com o imãs, dor, sempre a nossa toca, nós vimos, com o braço, tem também um impacto, riba e farandula, boneriano. Não temos sobra, nada de, nós não vimos, é parte de keyboard, ou o arco, mas nós não vimos antes, sensacional, que é um improvisador, mas sempre o braço, uma boa música. É tudo uma banda mais força. Sim, mais força. Segura, segura. Para voltar, eu tenho visto, com o tempo, com o greco e a França, nós tocamos, uma banda internacional, Boni e Cepeda, por exemplo. Aqui eu tenho, bom, eu tenho contato, com Boni e Cepeda, esta ministra, aqui no Santo Domingo. Ok. Nós tocamos, com o Cucu Baloi, e agora, o Ribon Chaueps, uma festa com o Cucu Baloi, com o rádio de escola, na praia, Eu tenho visto, com o tempo grande, que eu estou recordando, com a Bini, e assisti na fiesta aqui. O tempo, nós tocamos com o Chica del Can, na Chaparral, com o lugar, com o lugar, com o greco, em França, e com o turismo, aqui, o tempo, eu tenho fiesta, então, com o tipo de coisa, então, por exemplo, eu tenho contato, 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 e aí, então... em inglês, nós temos uma equipe de grecinha, que tem a sua própria equipe. E eu vi aqui, os equipos dos Unidos, eles estavam com os equipos de grupos, então aqui, eu não estava aqui, eu também, nós temos uma equipe que é um grupo, que são sete equipos, especiais para... De que como você quer a vida assim? Então, assim, você tem uma banda... A outra banda, se você tem um sonido, a banda que eu também já foi, não quer tocar o sonido de banda, e o que você está passando? Eu quero que a parte de modernização, musical, que é um sonido mais duro, eu quero que tenha um rol muito grande. E a parte também de inversão, eu quero que a banda não está invertida tanto, mas assim de equipe, em teoria. Eu prefiro que a equipe de sonido, porque você chega, você ganha um equipe de sonido, você toca, você faz o seu trabalho, e depois você faz o seu trabalho. Eu não sei se você tem um instrumento pessoal, então eu quero que você tenha um motivo, mas se você ver a verdade, o tempo é, os festivais estão, todas as bandas que você tem na Boneiro, você tem um equipe de sonido, em torno de forma alguma coisa. Em torno de forma alguma coisa? Em torno de forma alguma coisa. Em torno de ídolos, você tem um equipe, você tem um grupo de candela, em torno de forma alguma coisa em torno de forma alguma coisa. E portar algo para a sua equipe para participar no Festival Itumba. Quando eu fui para o Festival Itumba, eu fui para o estadio que eu fui para a tribuna de Ribeveld, eu fui para o estadio com mais de dois milênios para participar no Festival Itumba. Eu fui para o Festival Itumba com quase 27 cantantes de uma noite, porque eu fui para o estadio com um bianco para o estadio com três horas da noite. Então, quando eu fui para o estadio, eu fui para motivar os músicos e os cantantes também. Eu fui para o estadio com algo atrativo, então eu fui para o estadio com dois anos de turco para o estadio, eu fui para o estadio com um bianco, e eu fui para o estadio com um bianco para o estadio com um bianco para o estadio com um bianco. Então, segundo o tempo, sabe que a pandemia foi um rato? Segundo o tempo, eu fui para a experiência de comissão, eu fui para o estadio com um bianco de Festival Itumba seguro. E eu fui para que a noite eu fui para o estadio com um bianco para o estadio com bianco. Eu fui para o estadio com um bianco com uma distância. que também tem ainda a queda e participação não o que estava tratado no estadião e na playa mas depois no futuro aspecto nosso de rincão, verdade, é parte aí mas obviamente é parte com algo que tem no estadião na playa tem cinco barras que tem mais fácil no estadião no rincão, sowieso, que tem algo nosso rincão, nosso rincão, nosso rincão, nosso rincão não está aqui então não está ganhando e não está salindo de playa fácil para fazer um tipo de atividade assim que tem uma parte pequena mas não está é o que é massa que tem estadião e playa mas sobre o tempo de bom tempo no festival de tumba mas tem muita gente que está aqui salindo da nossa linha de Ture Barra não está no estadião que não está e depois aqui alta vira praticamente em Turem não tem alta mas o pên estava na rua na pia para o estadião então é uma atração também então se você olha também o estadião e playa o festival e tumba tem em 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 90% de atração gostam de atividade 10% trabalha mas não é o contrário 90% da rio pia 10% está assim está então está assim está e se põe como quer e se for ir para algum festival de tumba bol e vim estadião e playa mas tem que passam toda a quantidade de mil e pico en que vai a vim estadião Sim, sim. É a assistência de atividades. Correto, correto. Bom, eu estou falando com o Pablo James Crone, é interessante o nosso trabalho de trabalhar aqui. E parte de a Flandula, a Fede Tempo. E tem a ver também com o que está interessante. Agora, nós estamos em dois partes. Nós estamos aqui com o Pablo James Crone. Nós estamos aqui com o GC. Ei! O que é que vai? Eu tenho um problema com o meu ovo lá, amor. Eu tenho um problema com o ovo lá, amor. Eu tenho um problema com ovo lá, amor. Eu tenho um problema com ovo lá. Eu tenho um problema com ovo lá. Eu tenho um problema com ovo lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um trabalho dado para a noite. Vamos lá. Eu tenho uma preparação para Businessy Ark. Me a colocar chat para o digital. Eu dou um equipamento local para todos vocês. E daí eu vou colocar a seط300 e está com retorno. Cuida da sua saúde mental se você toca um instrumento musical Nós oferecemos lés de drum, quarta, guitarra, canto e piano Se você toca a boca antiga preferida Para mais informações, deixe um contato com o minuto 527-4513 Nós chegamos até perto, bom que desenvolveu o conhecimento musical Se você toca e canta com Giovanni Mercera Plataforma Franduleiro TV Um programa cargado, entrevista e farandula Com cobertura de turnos islam Presenta Passa de Claber Doutro e domingo à noite, metade de 10, curva de chão Tchau, Eves, 10 para 9, sem ter Aqui na nossa TV, o canal Netamente Bonaireano Plataforma Franduleiro TV Presenta Passa de Claber Casta de Emocion Camina nossa crea espaço para crescimento mental emocional E assim a elevar a vida personal Não te importa a raza ou sexo Casta de Emocion Vitamina para mente, alma e espírito Não perder Casta de Emocion Tuja luna noite, metade de 9 Aqui na Minos TV O canal Netamente Bonaireano Já para mais com um ano Nós estamos vivendo de um normal novo Flamingo TV e nós te veem Enquadro para ajudar a frenar a pandemia aqui Ta queda pone ênfasis para todo o cidadano Que da usa tapabocca Num lugar num público E se tiveram camina Não pode manter distância social E aqui, mentrastanto Nós não chega a quantidade Vacunada de 85% De nossa población Pesei, visti o tapabocca Según regla nã existente E saque tu mensaje Di Flamingo TV E Nos TV Herência da História Cultura e Naturaleza Nos grande nã tamina palavra Para contê-nos e nam vida E bario na onda na Atlanta Skolco na Abai Traboco na Aasi E Hopi Mas Ta importante pa nosa Nus historia Passa que nos dá De onde nosa fim Passina-sa Na onda nos me se vai Herência da Durabo É a llave do passado E a porta Para o futuro Share nos website Como ser nã queri Den exterior E lha ganan tambe Experiencia Nos programación www.nostvbonera.com Wagnos TV Unha Kubota Televidente Nostra Bagden é de 2 partes de Dalle Clave ao E Noci Interessantíssimo A-L-V работу Termina a produção de Dall氏 Há Verde E A-L-Vo A-L-E-Vo A-L-Vo A-L-E-Vo É A-L-Vo Unha Kubota A gente pensava que o turco era uma parte grande de Asfidatia, então eu venho da Venezuela, mas eu conheci alguns músicos no aeropuerto da Venezuela, então eu fiz amigos que formam parte do grupo Canario. Então, eu me disse que aqui, eu não me chamo Canário da companhia Célia Cruz. Agora, eu mando um número, como eu sei, eu não digo que se é em Ribe Carci, mas agora eu chamo de oficina de Canário, então eu me chamo de oficina, então eu mando o nome, eu estou com os dados, eu mando a minha adresa, então eu tenho aqui, eu mando um e-mail, então eu tenho um brochure, depois eu mando para mim, sobre New York, Tabata e Camina, que é oficina de Canário e Célia Cruz. Então, Oscar também está aqui, ele me chama de label aí. Então, assim, eu vim acercar o senhor Bubu e Cícilia, então eu tenho uma boa fama aqui, eu tenho um tempo aí, nós decidi, Bernie e Laje também, nós decidi, no ano 2000, em 1999, nós começamos a preparação para nós para vir com Célia Cruz e Canário. E o tempo aí, se você tem o preço, como eu disse aqui, porque está, agora que não tem o preço, nem mais, mas eu estava com 26 mil dólares, esse é a costa para vir com Célia Cruz e Canário. Para todos os dias? Sim, para nós, nós não sabemos de todos os dias. Então, eu tenho visto com o banco Célia Cruz e Canário, então, eu tenho visto com o banco Célia Cruz e Canário Cruz e Canário Cruz. Então, eu trabalho com o dezembro de 1999, eu vou mandar metade de licença, apesar de fazer um contrato e firmar, para poder fazer a segurança, nós vamos pagar 50%. Então, o tempo também tinha plazos, hotel, web, era Arruba também, e eles vieram com a banda. Então, a banda chegou, e no momento em que ela chegou, ela fez um cheque. No momento em que ela fez um cheque, o senhor Canário vinha comigo, com o bumbuí, e disse, que a banda chegou, o sonido está ok, e aí ela paga e metá-la, e o show vai. Então, é hora e nós saímos, o Canário toca uma hora e meia, e depois de volta, a Célia Cruz também, uma hora e meia. Então, para nós, no momento em que nós saímos, que estava a empresa para dois grupos toca. Então, aí na nossa, que era somente em cantar, e tinha visto um show a começar na hora, acaba na hora, tinha essa charter de Corsau, vinha tempo, em Ailema ainda. E com tudo o negócio, viu, com... nem na Corsau, não era uma atividade boa assim, nem na casa temprana. Também estava atendendo, com o nosso, com o nosso, com o nosso, com o nosso, para três horas em Marugá, não estava a dormir em Marangama, e depois, um tremendo anoche na Buneiro. Também, é tempo aí também, está algo somente grande a associação da Buneiro, pois, agora eu tenho mais de dois mil e tanto, para visitar o concierto aí, é tempo aí. Então, a banda desse aí, agora eu tenho, depois, com o nosso, com o Oscar de Leão, de Encaia. E, depois, o Oscar, eu volví a tocar um dia, também, dentro da Jona, em 2002, também. Também, com a festa que eu comecei a três horas em Marugá, em Regata, tenho seis horas em Marugá. E, agora, também, estava algo tremendo, com o Camino Oscar, a toca, mais de três horas largo. E, agora, eu tenho mais de três horas em Marugá, e, agora, você tem mais de três horas em Marugá, em Marugá, em Marugá, em Marugá, em Marugá. Com o Camino Oscar, você tem mais de quatro horas em Marugá, o Tony Rosário, a toca, então, differente grupo, mas os preços não estavam cobrados, não estavam os preços reais. Então, agora, eu tenho que pagar 40, 50, ou, às vezes, 75 mil dólares. um grupo de Itália, assim, que vem tocar lá no Ministro da Boneiro. Então, esse aí, Boneiro, nossa chiquita ainda... Sim, por quê? Por que? Por que a forte sobra de imensas partes de sonido, com todos os efeitos, luz... Mas todas as coisas estão passando na minha vira Mascaro. Sim, sim, correto. Esse aí está com diferentes partes a cair. Mas, se você vira também, falando lá o tempo aí, uma coisa que estava com a roupa e conhecida na Boneiro, estava com um festival de companhia, com um festival de prensa, com o nosso mestre, com o IMAX, um festival de live pequenos, com vários artistas grandes, a mim cantar e músico também. A gente também conhece um músico de Venezuela, Montenegro, que a gente também me ajuda a mim com Alfredo Nicolás, com o Azor, para ser músico que a gente também, com um trompetista top e tempo aí. Mas, a roupa e custava da possível e tempo aí. Então, se você vira agora aqui, a cultura e possibilidade que eu tenho, a parte grande da artista, paboneiro, tão difícil, mirando a maneira de vista a cultura, é parte da etapa, é parte de roupa e caro. Então, a gente tem um drama, a tua coisa subiu, então, eu descei da pônei com... Como se... Mandela, eu vi um... uns cinco ou seis milhares, eu vou por carga. Eu vou por carga, esse aí. Esse aí, 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 esse aí. Esse aí. Você vai para nós o tique de Assombo? Bom, Assombo, eu me tenho visto também algo com... Nós estávamos também em Assombo, até a última ano aí. Eu vou para nós com o Johnny Leoneta, da semana que vem aí. Então, eu estou... mirando com a nossa vida, com a gente, com a gente, com a gente, com a música, agora aqui na Poneiro, com um pouco de aula, com o mestre, com o mestre, com o mestre, com o mestre, com o curso, com a preparação musical. Então, a nossa querida, com a ideia de Assombo, o portar aí, mas não para Assombo, vai organizar, nem carnaval, nem um festival. Eu quero que... Mas tem algo como Assombo, com o caminho de nós, por preparar, nos músicos, porque nós somos jovens, com a gente, com a guia musical, para a cena, com a comparação, nós temos jovens, com o mestre, com o mestre musical. Então, eu quero contar algo, com o nosso tour, com o bairro, para a cena, nós assim, para sobrar. Assombo, eu tenho um bom tempo, com o Sergio George, agora, que está muito popular, mas o Sergio George mesmo, é um músico, que é muito bom, que é um treino, e um curso, na Harvard Village, e até aí. Então, com o músico, não pode ser conhecido, mas, agora, isso é uma nota possível, mas, então, eu quero que, asombo, o port, de um lugar, de uma direção aí, para ajudar, a criar músicos, novos. Sim, eu vou sentir, eu vou sentir, eu vou sentir, eu vou sentir, um festival de tumba, que eu vou sentir, que, eu vou sentir, muita falta de músicos, Eu vou sentir, porque, eu vou treinar, esse desempenho, na verdade, eu vou interromper, outra banda, essa courteira de ping. Mas, apesar disso aí, estou contando, pois estou, eu quero ser, vou desenhar no câmer, 70, 80, vou contar, até antes tatsächlich um piano. Não é? Gál Sabbath , do fundo mortgage, falo de grind, um pianista, um pianista, seferino , então, estava a tocar com o Galligan Combo, então, muito agora, na França, a gente começou a tocar Gilberto Santiago, estava a tocar guitarra, então, depois, ela começou a tocar piano. E, além disso, eu tenho que fazer três pianistas, que podem tocar em uma banda, mas, agora, aqui, eu tenho que fazer um pianista, que, se há algo, tem uma direção para a sobra, é parte de percussão, mas, também, estava muito bom, mas, agora, é parte de pianista, não estava muito escarço, então, agora, aqui, eu tenho muito interesse, eu tenho muito interesse, não estou a tocar piano. Sim, sim, o interesse está aí, sim, o interesse está aí, mas, é parte de braço, se não se encontra ali, vai dizer. Sim, isso aí, sim, eu tenho que fazer algo muito importante. Eu tenho visto o tempo com o Escobar, estava vivo na Moneiro, e, de acordo com o nosso mês, estava até, eu tenho que fazer algo de harmonia que eu tenho, nós toca, agora, a reina vem em anos 80 e pico, e nós vai tocar. O problema é que eu comecei com o trompete, e, depois, eu tenho o Sway e o trombone, mas, depois, eu tenho a parte de percussão, mas, sobre, como eu tenho a parte de braço, eu tenho a parte de mais dedicação, então, é guia também para isso aí, então, para sobre, já, eu tenho braço bem, porque eu estava ativo o tempo, mas, como eu tenho a parte de braço bem, eu tenho a parte de percussão, então, essa é a bigira, não é difícil, mas, eu tenho que fazer uma canção, mas, eu tenho uma canção que eu tenho em harmonia. Sim, sim, corretto. Porque tem diferenças entre braço e bandas também, não é? Claro. Um diferenço. Um diferenço muito maior. Segur, seguro. Sim, James, você está ativo com o grupo de gaias também, não? Sim, eu também tenho um sonho que nós estávamos aqui no Rincón. Nós estávamos aqui no grupo de aguinados, nós estávamos mais jovens, nós estávamos aqui no grupo de aguinados, mas nós estávamos aqui em uma emissora que está chegando aqui, e nós estávamos aqui no Brasil com a Rádio de Venezuela, então nós estamos aqui no fim de ano que nós estávamos com gaias. Então nós estávamos aqui no grupo de gaias, então é um grupo, não sei mais, Gaiteros Altamira, de Con e Sítio Narincón Altamira. Então nós temos outros músicos que nós temos, com a gente que é Cleve e Mercerra, Francis e El Festein. Então nós temos também uma reserva, mas esse motivo não é preciso. e não pode ser que toca mais uma noite, em teorias no nosso ano, nós estávamos em Serra e Anga, Rua e Anga também é o tempo, e o mestre pide e permite para os professores, em teorias em Serra e a Bira, onde era o Andamico da Tocca Quarta. Em teorias, Gaitero e Saltamira, nós vivemos na competência na praia, e agora nós tocamos na nossa linha, em tombeado, a fim do ano, nós tocamos, os dois tocamos, também para mim, com o Bispo de Páscoa, o nosso comissão foi, 10 horas e mais, a nossa Serra é o último a tocar, Barriba de Misa, então, com parte, mas é grande mesmo, tem o PN que ajuda o nosso tempo aí, a maneira, defunto Boise, defunto Max Santiago, não tem certo equipe na Unida, então, não estávamos, então, a troca, Greg e Franz, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, é parte, é parte, se me tem visto, com o D-Rincón, nós temos, nós temos, também, nós, nós temos, nós, 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 acompanhamos, diferentes, jovens, do Festival Itumba, Roderick Boy, Dwight, Leoneta, então, quando a gente, está, o Festival Itumba, sim, sim, de muitos, eu, 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 Eu não sei se você gostou, mas eu não sei se você gostou. Eu não sei se você gostou de fazer isso, mas eu sei se você gostou. Mas eu sei se você gostou de fazer isso, você gostou de fazer isso. A nossa nossa história também é parte de Rincón, então, eu sei se você gostou. O nosso grupo é crioulo, nós temos um grupo que me chamou o nome do meu tio defunto, Agustin. Então, o Turê estava chamando Coutinho. Então, nós vamos ao festival de canto crioulo com o grupo Coutinho, Robo Sánchez, Fanky. Nós vamos com o Omega 13 também. Então, nós não estamos a fazer parte nem para engrandecer o festival. Então, para a obra, nunca nós não está na mira para competir, verdade? Mas é uma parte positiva que nós estávamos aqui para engrandecer, para ter mais participantes e para a Bira Grande. Então, esse é o que eu quero com o qual que nós assoramos para fazer também o tempo aí. E agora aqui também, por exemplo, Boutinho, não é um homem mais moderno, não é um irmão, não é um irmão, não é um artista, não é um irmão. Ele está fazendo um tremendo trabalho internacionalmente. Então, o que eu quero com o qual que nós estávamos aqui em Boutambe? Nós começamos a fazer um pequeno aqui, não é um irmão, não é um irmão, não é um irmão, não é um irmão. E o qual que nós temos, mas nós estamos a nosso nível musicalmente. Por favor, eu me dico a vista que nós estamos aqui em Boutambe, e nós estamos aqui em Boutambe, 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 em Boutambe. E todos os outros, nós estamos aqui em Boutambe, em Boutambe, em Boutambe, em Boutambe, em Boutambe, em Boutambe. Então, nós estamos aqui em Boutambe, em Boutambe. Quando nós estamos aqui em Boutambe, em Boutambe, aqui em Boutambe e na Boutambe, ... Eu aprendi, ele estava nossa biseca cantiga, nossa bai toca de Gaita, esse treine, esse llega do Neiro, esse esse é e isso é bom. Ele é um caminho que nos apresentava. E depois também, você viu sua trajetória como cantante. E se você quiser fazer algo, o último ano que vai fazer o festival, etc. Você está seguro que é um prêmio para sobre a maneira que essa canção é única. Segura, segura. E parte também a troca de Assombo, é muito importante. É tipo um golpe, não é? Assombo. Sim, é tipo um golpe. E o motivo? Bom, é parte também de nossos músicos na Bira, que é parte de contribuição. Então, isso é difícil. Então, no momento em que tem um festival de Tumba só, é banda, é músico individual. Tampouco, não dá para pagar contribuição. Então, para ter coisas vivas, é uma banda. Como dirigente da banda, você paga. Se você tem 12 membros, por exemplo. Você paga contribuição aí para o festival de Tumba só, mas depois você vai para aquilo. Mas eu quero que nós temos que virar mais consciente como músico. E a organização aí está algo de nós. Então, nós temos que carregar para assinar e portar e forçar. com nós para esse bom uso de DJ, para nós para dar uma missão, elevar a nossa parte musical mais tanto. Se nós não soamos, nós temos que carregar uma música que nós temos na nível. Mas nem a missão Dwight, Irsaez, Abomes, Mas você tem uma instância para assinar junto com o Bolsonaro, junto com o nosso tour, por parte também é parte e para sobre a coisa vira mais moderna, que mesmo tem espaço para nós fazer. Você tem um bom uso, diga. Segura, segura. Segura, segura, James. O problema é que nossa hora está chegando. O problema é que não será. É parte e highlight de minha carreira. É coisa mais grande que eu vou passar dentro, com o artigo, de ter minha carreira. Bom, é parte mais... De minha carreira está com o dia que nós vamos tocar na Venezuela com o irmão. E aí está algo sumamente bom e uma super boa experiência. Nós estamos aqui na Venezuela e nós queremos ir de um hotel, um de top hotel. E nós estávamos como artista. Vamos tratar como artista. Então, aí estávamos algo sumamente grande. Se você quiser ver, estávamos uma fiesta bailável ou um concierto? Não, estávamos uma fiesta bailável. Nós temos diferentes atividades e nós temos um hotel para três ou quatro dias. Nós temos um hotel. James, por último, nós temos um hotel que está aqui. Pois é, então, é hora de chegar. O que é o plano para o futuro? Bom, uma maneira é uma vista. Agora, aqui nós está... Não caiu, está... Tem diferentes pensamentos, não? Que nós temos para fazer um concierto, não? Nós temos parte também, e mais, que nós temos de fazer algo a trope grande. e nós tínhamos pensado de ter uma gravação com os irmãos, então eu quero dizer... é uma coisa de mim, cada dia eu quero pensar de ter uma gravação nova, então eu quero dizer a mesma coisa com a banda que já foi, eu quero dizer que um dia nós podemos cantar, nós temos que ir para a parte e sair para a casa, mas nós temos que nos próprios músicos, ou algo que tem parte latino, que nós temos que pegar isso aí também, internacionalmente. Ah, eu quero dizer... é música crioula, algo que está comendo força, mas eu quero dizer que nós podemos chegar em um dia, James. Sim, sim, eu quero dizer que é uma maneira, que os young boys, GSC e Friends estão modernizados, mas eu não quero dizer que é um toque cultural aí, ou um toque crioula, eu quero dizer, e daria um bom caminho, que um dia... é tipo de música de nós, e ir para chegar a roupa, mas ler o que está agora aqui. Artigo, quantos anos você chama de novo número? Eu tenho como seis, assim, né? Quatro crioula, então, dois que eu não sei com a irmãs. Ok, ok. Primeiro daí, por exemplo, uma vez mais checazada, a gente começa com o James Crohn, uma vez que a roupa revela. James, você amava muito motivo decase a água na água, ou seja que essa roupa servem no jardim? E não dus ha marcado. Muito obrigado, James. Muito obrigado também, pois eu lembro de fazer. Primeiro e thatsi classes, se mostre a todos eles caras. cada vez que occasionally senta a papel de mim, e diz timesmff rozar acesso a todos eles também, E eu espero que nós façamos isso musicalmente. E eu tenho que ver com o Bonneiro que nós estávamos aqui. Um caminho que nós temos que desenvolver musicalmente. E eu tenho que ver com o tour e renda na cabine back. E eu quero que nós façamos isso musicalmente. James, eu espero que vocês tenham gostado de fazer isso. E eu quero que vocês tenham gostado de fazer isso musicalmente.